Atenção aos pais de alunos das redes estadual e municipal de ensino que desejam adquirir o passe do estudante. O cadastro para os novos alunos começa na próxima segunda-feira. Os pais ou responsáveis terão até o dia 14 de julho para efetuar o cadastro. A nossa equipe de reportagem conversou com a Monique Oliveira, que é diretora educacional, coordenadora e diretora educacional pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Ensino. Para esse ano de 2023 não será necessário o recadastramento, então os estudantes da rede municipal e estadual que já possuem o passe escolar, não é necessário vir até a Secretaria fazer o recadastramento semestral, então vai ser válido anualmente. A partir do dia 3 até o dia 14 de julho, então segunda-feira, próxima segunda, os pais que ainda não possuem o benefício do passe escolar podem vir até a Secretaria de Educação, retirar o formulário e juntamente com a documentação prevista, que é RG e CPF do estudante, comprovante de residência e o atestado escolar que retira na unidade onde a criança está matriculada, trazer essa documentação para solicitar o passe. Agora Monique, quantas crianças já são beneficiadas aqui em Três Lagoas com o passe do estudante? Aproximadamente 2 mil, então são 1.800 estudantes e 200 passes que são ofertados para os pais, porque as crianças menores de 12 anos têm o direito ao passe, os pais responsáveis por esse estudante. Então é mais um benefício também que os pais acabam usufruindo, mas é somente a utilização para ir e voltar da escola. Isso, nesse caso são 4 passes diários, porque o pai vai até a escola, retorna e na hora do almoço vai também até a escola e retorna. Então nesse caso das crianças menores de 12 anos é ofertado ao pai responsável 4 passes diários. Agora Monique, qual é a expectativa da Secretaria Municipal de Educação para esses novos alunos que querem este benefício? Eu acredito que vai ser um número reduzido, tendo em vista que o nosso atendimento hoje já está bem superior ao do ano passado. Mas é importante que não perca os prazos. 15 dias será aberto, então dia 3 ou dia 14. Os pais que ainda não possuem esse benefício vêm até a Secretaria. Se tiver alguma dúvida, ligue no 3929 1484, que é o telefone do Núcleo de Transporte Escolar aqui da Secretaria de Educação e a gente está à disposição. Quem perder este prazo, como fica? Somente no final do ano. Aí sim abre para todos, para todos os estudantes do estado e município, para o ano letivo de 2024. Vamos reforçar então o período de inscrição e o endereço aqui da Secretaria Municipal para que os pais possam vir aqui solicitar esse pedido. A Secretaria de Educação está situada na Rua Alexandre Costa, 130, aqui no centro da cidade, muito próximo à Lagoa. Precisa procurar aqui o Núcleo de Transporte Escolar, telefone repetir novamente 3929 1484, caso tenha alguma dúvida. O período de inscrições está por dia 3 até o dia 14 de julho, então inicia agora na segunda-feira e encerra depois de duas semanas. Então esse é o momento de quem ainda não possui o passe, que venha até a Secretaria de Educação, o Núcleo de Transporte Escolar, e solicite esse benefício para o seu filho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.